Se a ideia original da internet era ligar-nos uns aos outros e aproximar-nos uns dos outros, eu acho que estamos a começar a seguir no caminho completamente oposto. Nós não conseguimos concordar nem sequer na coisa mais básica de todas, que é o que é que é verdade. A minha geração habituou-se a ter informação de graça. Nós só podemos exercer uma cidadania ativa estando bem informados. Portanto, para mim, boa informação é um direito. O ciclo noticioso hoje em dia tem 24 horas e é um monstro muito difícil de alimentar. As relações estão chupadas até outro ano, com pouquíssimas pessoas mal pagas, a fazer horários absurdos por um salário absurdo. Chegamos ao mercado de trabalho e dizem-nos, este é o teu valor e o teu valor é o salário mínimo. Os consumidores estão preocupados com direitos humanos ou parecem estar interessados em direitos humanos e, portanto, as marcas, para vender, vão mostrar-se interessadas também em direitos humanos de forma performativa. Não existe uma solução fácil e imediata para nada, porque nenhum problema é preto no branco. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? E aí